Paraquedas sem paraquedas Daiana, você? Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Erico Vou te levar pra curtir esse negócio aí Vamos lá Agora, o que é esse negócio? O que você vai fazer? Vamos saltar Saltar de? Paraquedas Aêêêêê Preparada? Mais ou menos Vamos lá Ok, veio sozinha pra Boituba ou tá com quem aí? Tá com o pessoal aqui. Ah, todo mundo tá junto aí galera, beleza? Beleza! Vocês não vão não? Não, no próximo. Ah, todo mundo vai. Ok, olha a animadora que tá aqui junto. Ela não sabe se rir ou se chora. Beleza. Tem que chorar mesmo, olha o instrutor dela. Eu quero. Agora essa aqui tá bem, filho. Se deu bem, vamos lá. A gente vai equipar, vamos treinar. Vamos subir, vamos lá isso. Vamos lá, vamos se jogar. I'll pretend like I don't see you when you walk near me. Eagle eyes are over staring when I'm feeling the beat. Never change your head, I'm getting cause I'm really hot. I know you're watching, I know you're watching. Vamos lá, vamos lá. Parabéns! Parabéns! Parabéns pelo salto! Parabéns pelo salto! Jogo de bola! Valeu! Parabéns pelo salto! Para os bolos! Parabéns pelo salto! Mais um pouco mais Um pouco direita mais forte É isso ai galera, saudão, show de bola Arrubamos agora Vem cá Parabéns Curtiu? Show de bola Irado o saltinho Ela vai voltar e na próxima o maridão vai junto Vai nada Valeu galera, show Valeu